bora aí pessoal para mais uma pescaria olha só tô mais uma vez aqui ó junto o seu pedro ali o seu pedro já tá armando as varinhas estão tudo amigo nosso aqui né estou hoje aqui no ponte sonjão do marinheiro cardoso são paulo e a água parece que abaixou um pouquinho mais olha só e olha só o cenário hoje é nublado né olha como é que tá nublado a ponte a ponte sonjão do marinheiro e é isso aí e hoje eu estava eu estava querendo pescar com essas varinhas aqui e a vez passada com molinetinho ela foi show e hoje eu quero ver se eu consigo pegar pescar desse jeito aqui ó e pensando em casa improvisando mas tá aí ó deu certo né a varinha de 2 metros e 10 é isso aí ó o senhor nos conceda peixe para mostrar a vocês aí deixa seu like se inscreve aqui na inscrito quem quiser deixar um comentário seja muito bem vindo é isso aí e bora pescar é isso aí pessoal vou tá utilizando aí ó varinha de 2 metros e 10 né e vou postar numa é uma pescaria aí vão eu tentei modificar coloquei uma carretilinha e esse modelo aqui eu não tava sabendo não tá gostando dela não mas depois que eu experimentei olha só quanto tá bom então bora jogar lá a linha mais ou menos tamanho da vara e bora jogar né olha só dois bichinhos não mais e agora lá né Ok, ok, ok Vamos lá, você consegue levantar Olha só, tá melhor Olha só, ela Tá bonitinha, mas é muito pequena, né Muito pequena, olha só Vai embora pra casa, vai Obrigado Olha o peixe, olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Pedir pelo meio Vê se pode Pedir pelo meio Eles estão comendo trato ou não estão comendo trato? Olha aqui Comendo trato Tamanho do prato aí Eles estão tudo aí comendo trato Olha lá, vai embora Obrigado Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe Agora, vamos afogar. Uh, canzonada. Canzonada, canzonada. Eita, uma delícia, hein? Vai, canzonada. Já chega, né? vou mostrar a senha olha aí eita menina essa fisgou bem fisgada em olha só olha aí tá saindo a tela aí bom dia tá saindo a tela agora pra mais dois bichinhos não mais bom dia olha o tamanho da tilápia tá pequeno demais né brigou bem no começo olha o tamanhozinho tamanho da tilápia vai lá chamar papai vai chamar papai vai lá as brotão as brotonas as brotonas as brotão olha o peixe olha o peixe olha o peixe olha o peixe o peixe olha o peixe hoje os bebê tá corretinho olha o peixe olha o peixe o peixe olha o peixe olha o peixe arrasadinha a mãe da larva de perder Vara comprida Vara comprida Vara curta Tanto faz Eles estão por aí Olha o peixe Olha o peixe Pegou por baixo O pessoal acha que não pegou Nem vou forrestar Nem vou forrestar Nem vou forrestar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Garota Está comendo trato Está bem Vamos lá Vamos mostrar o seu Aqui ela está Ela estava comendo trato Bem aqui do lado Comendo trato E aí está Show de bola Voltei para as três varinhas curtas Porque lá na frente está tendo enrosco Está aí Show de bola Bora para mais Obrigado Viu? O que é isso Está fazendo uma bagunça Aqui meu Olha o tamanho do porco Cara Olha o tamanho do porco Rapaz Faz bagunça demais Isso aqui Olha Bagunçou tudo Minhas coisas Olha só Ainda não pegou pela boca ainda Rapaz Isso aqui Que porco grande Está liberado Olha o tamanho desse aqui Rapaz Bora para mais Vou desembolar tudo Isso aqui agora Olha o peixe Olha o peixe Olha o peixe aí Oh Oh Não dá mais não 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 Esse Se laçou toda Olha só É Vamos embora Para casa Vai embora Obrigado Aí pessoal Encontrei pessoas De longe Né Olha Tem uma senhora aqui Que ela veio matar a saudade Faz quantos anos Que a senhora não veio para cá? 70 70 anos Que não vem para este lugar aqui Olha Na época aquela Tudo estrada de terra Né Isso Cardoso Estrada de terra Cardoso Cardoso era só um centrinho Centrinho Uma escolinha E hoje já não consegue reconhecer Hoje não conheço mais Mudou tudo É isso aí Eles estão passeando Estão querendo pescar também É E São Paulo Paraná Curitiba 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 Veio para cá Olha só Está passeando mesmo É muito bom encontrar Pessoas de longe Né E Sejam bem vindos Por aqui Pé de peixe É isso aí pessoal Ó Beijo longe É um prazer Vai um presentinho Vai um presentinho aí Para poder saborear E é isso aí pessoal Deus abençoe a quem estiver assistindo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Obrigado Tchau Um abraço Tchau